Olá, tudo bem com você? Sou o Dr. Vitor Erlache, sou dentista, ortodontista e especialista em técnicas de harmonização orofacial. Hoje eu vou falar para você sobre o que é o MD-Codes. Eu recebo muitas perguntas sobre o que é o MD-Codes, é com ácido lorônico, não é? Enfim, eu vou tentar responder todas as perguntas e se no final ficar alguma dúvida, deixe seu recado, deixe seu comentário que eu pessoalmente vou responder. Se você gostou, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal. Semanalmente a gente vai estar aqui para falar sobre a harmonização orofacial. Bom, então, o que é o MD-Codes? O MD-Codes é uma técnica desenvolvida por um médico brasileiro chamado Maurício de Maio. O que o Maurício fez? Ele mapeou umas gorduras que tem no corpo que sustentam a nossa face e ele conseguiu nomear esses códigos, por isso que se chama MD-Codes, são códigos médicos. E aí são pontos específicos que a gente tem, onde a gente pode promover o lifting facial com preenchimento, sem ter que recorrer à cirurgia. O que acontece quando a gente envelhece, né? Existem umas gorduras profundos, como eu já disse, que a gente chama de como se fossem uns lipomas, umas bolas de gordura, que sustentam a nossa musculatura, que sustentam a nossa pele. E com o tempo a gente vai perdendo esse volume e essas gorduras elas vão migrando. Ao invés de elas também só diminuírem, elas vão migrando. Junto com isso a gente acontece uma reabsorção óssea. Então, com aquele volume de osso que tinha que sustentava também junto com a gordura, a nossa pele e o nosso músculo, também vai tendo uma reabsorção óssea. E além de tudo a gente vai perdendo tons muscular e a nossa pele ainda vai envelhecer. Então, mas o principal seria o osso e essas gorduras profundos que sustentam a nossa pele. Então, o MD-Codes é isso. Então ele mapeia exatamente onde tem aquelas reabsorções ósseas profundas e aquela perda de gordura profunda. E naqueles locais específicos a gente repõe justa osso em alguns pontos, em outros vai só no subcutâneo, repondo aquele volume que a gente perdeu. Qual que é a vantagem do MD-Codes frente a outra técnica que existe de preenchimento? O MD-Codes, ou MD-Codes, a gente usa menos produto, a gente promove um efeito lifting que outras técnicas não promovem, ou se promover as outras técnicas a gente tem que usar um volume muito maior para promover. Então, financeiramente falando, é uma técnica que vai te trazer um retorno, você como paciente, e para o profissional que usa o MD-Codes, ele vai conseguir vender mais fácil para o cliente dele. São pontos específicos, são mais de 30 pontos, existem os 80 points lifting, ou os 8 pontos de lifting principais do MD-Codes. Então os principais são os básicos, que a gente usa são os principais. E depois a gente refina com os outros. A gente usa obrigatoriamente o ácido alurônico, por ser um produto reabsorvível, por ter antídoto, particularmente eu gosto de associar o MD-Codes com a hidroxapatita. Mas para justa ósseo, para promover o efeito lifting, somente o ácido alurônico tem essa potência. Então o MD-Codes não funciona sem o ácido alurônico. E para você que está começando, ou que está aprendendo, ou que está pesquisando sobre o MD-Codes, comece com o ácido alurônico, porque se eu errar uma quantidade naquele local específico, eu tenho um antídoto, que é a Ia-leuronidase. Se eu coloquei ou foi de mais volume grande, ficou exagerado, ou foi fora do local específico, eu tenho como reabsorver aquele produto com a Ia-leuronidase. Então comece com o ácido alurônico, fica a dica. E a gente usando menos quantidade, mesmo. Então, normalmente a gente traciona, entra, preenche e solta. Esse preenchimento, com essa técnica, por isso que ela promove o efeito lifting, porque a gente causa um tracionamento de toda a pele. Existe um sistema muscular aponeirótico superficial. A gente chama de smas, que está tudo conectado, músculos, gorduras e a pele. Então, quando a gente promove esse efeito e entra com a agulha do MD-Codes, a gente promove o efeito lifting. Frente às outras técnicas, não tem esse efeito de lifting usando menos produto. Espero que eu tenha te respondido todas as perguntas, todas as dúvidas. Se por acaso eu não respondi a sua dúvida, deixe seu comentário, que eu pessoalmente vou responder. Se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe, que semanalmente a gente vai estar aqui falando de harmonização orofacial. Porque a harmonização orofacial é isso, é estética e função em sintonia.